Olá pessoal, hoje nós estamos indo para Monte Verno, para a paróquia Nossa Senhora da Vitória. Lá vai acontecer uma reunião de formação. Estou crescendo na espiritualidade, rumo à santidade e ela me conduz. Os pontos concretos de esforço, são meu reforço para permanecer na fé. Mas o que são as equipes de Nossa Senhora? E o que é o estatuto? O que significa viver em uma pequena comunidade de 5, 7 casais? Dentro da experiência comunitária, a gente aprende a conhecer isso. O que é isso? Logo depois das 16 reuniões, a gente vem com o Vem e Segue-me. Que é esse trabalho de conhecer a equipe, o que é o movimento, onde ele nasceu. O carisma. O carisma e tudo mais, e os pontos concretos de esforço, todos os exercícios. O carisma, o dom, o objetivo das equipes de Nossa Senhora é a espiritualidade conjugal. E essa resulta da união do amor conjugal com o amor de Deus. E como crescer na espiritualidade conjugal? Colocando Cristo no centro da equipe, praticando o auxílio mútuo e dando testemunhos. E nas equipes nos deparamos com as regras que são os PCEs. Inicialmente, pode ser um esforço, mas com o tempo vira um hábito. E um hábito muito bom. Eu tô sempre pra ela não me ligar pra nunca mais já me ligar. Aí deu uns dois dias antes do encontro, ela vai e me liga. Aí eu não conheci o seu nome, tá? Aí eu entendi. Ah, eu sou a Mariolina, ela é da igreja, você lembra? Aí eu lembro. Ela falou, você vai vir com o seu esposo na reunião? Você falou pra mim que você ia vir e tal? Tô ligando pra confirmar. Aí eu falei assim, sim, Mariolina, eu vou conversar com o Kendi, não vai ser o que é. Já aquele outro material aí, Crescendo no Amor, que é esse aqui. Tá ferocado porque nós estamos escutando ele com o outro. É um outro material também, que começou no Brasil também, pra trabalhar casais, que a gente tem muito aqui também, vocês devem ter também, casais que vivem juntos, amasiados. Ou seja, nada impede que eles casarem amanhã, mas eles só moram juntos. Eles podem receber o sacramento. Esse movimento Crescendo no Amor, ele trata de a gente conhecer os sacramentos. O que são os sacramentos na vida da gente? Se nós estamos dentro da igreja, nós temos que saber o que significa cada um deles. Então o material, ele fala sobre isso. Os sacramentos. Principalmente o sacramento do matrimônio. Então, enquanto a gente foi pra Bahia, ele levou uma mala e esse quadro. Era tudo que eu tinha. Então eu levei um colchão, então a nossa casa tinha um colchão e tinha esse quadro. Então sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente começa com esse quadro que ele tem a ver com a gente. É a criação da humanidade, Deus criando Adão. E o Michelangelo, ele é visionário, né? Você vê que Deus ali não parece que está fazendo um download? A gente saiu três meses, dois, então só de conversa, tal, de namorar, namorar um mês, então três meses voltou tal. E como ele ia pra Bahia, que ele estava só de passagem, ele me convidou pra ele. Eu falei, não, eu sou boa, se for... Não, eu não vou. Ele falou, porque não vai, porque a gente não é casada. Ele falou, mas se for casada? Casada não vai, então vamos lá, casada. As equipes estão sendo muito iluminadas pelo Espírito Santo, porque nesse acompanhamento de três anos, ele vai fortificar os grupos, as equipes existentes e as equipes que estão começando. Porque o que a gente percebe é que quando a equipe está formada, está caminhando bem, sai um casal, viaja igual o nosso aqui, muitos vão pro Brasil, muitos mudam de estado e tal, já aconteceu várias coisas na nossa equipe. Então, com isso, os outros casais que estão chegando, eles vão ter que ser pilotados à parte. É isso que a gente está sentindo essa necessidade. Nós estamos fazendo isso separado. Porque temos que fazer isso pra poder eles entenderem o que é o carisma das equipes de Nossa Senhora. São grupos simples de cinco, sete casais também, mas eles já sabem que aquela ali não é a equipe dele, que ele vai pra uma outra equipe. Esse desejo de se sentir importante diz que é uma das coisas mais fortes no ser humano. Aliás, o homem que consegue fazer a mulher se sentir importante, ele é o abençoado. É o abençoado. É o abençoado. E a mulher que consegue fazer o homem também se sentir importante, Eu vou fazer se sentir importante. Muito. Eu sou abençoado, eu sou mesmo. Ela consegue fazer. Eu não sou nada de especial, mas ela consegue arpar uma coisa. Não tem como, mas ela faz. Ela consegue. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto